Certamente você se pega aí pensando na possibilidade de você poder ganhar uma renda extra sem precisar sair de casa usando somente o teu celular. Saiba que isso é possível e hoje eu vou te mostrar dois aplicativos de renda extra que se você tiver a mentalidade de empreendedor e juntar vários outros aplicativos que eu apresento aqui no canal, você consegue tirar mais do que renda extra. É 10 de um, 20 de outro, 30 de outro, juntando no final, no montante no final do mês, vai dar uma renda significativa. Além do mais, eu entrego aqui no canal também bônus em Pix, simplesmente por você se manter inscrito, deixar o like, fazer todas as missões que você já sabe, compartilhar o vídeo, comentar. Então isso te possibilita levar R$ 50 a cada 500 likes. Então no canal a cada 500 likes eu entrego R$ 50 no Pix para quem estiver mais engajado aqui no canal. Faz o seguinte, já cumpre as suas missões aí para você não ficar de fora, e eu vou ter a oportunidade de entregar para você, caso você seja a pessoa premiada desses R$ 50. Seja muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Vinícius Vieira, o meu objetivo aqui é ajudar você a de fato ter uma renda extra ou simplesmente viver na internet assim como eu vivo hoje. Então se você curte essa ideia, não deixa de se inscrever no canal, porque todos os dias eu trago conteúdo único para te ajudar a colocar grana no bolso. Galera, o primeiro dos aplicativos que eu vou te apresentar aqui, um deles que paga e está pagando muito, eu já tenho várias provas de pagamento dele, é o BluePix. Na verdade hoje eu vou te apresentar dois aplicativos, na verdade três. Um, esse aplicativo, o terceiro galera, ele é premium, ele não é aberto ao público e eu vou compartilhar ele com você nesse vídeo de hoje. Então garanta o seu like, porque esse aplicativo de hoje de fato vai colocar dinheiro no teu bolso. Então garante o like, comenta aqui de onde me assiste. O BluePix galera, é um aplicativo que está na Play Store, o link dele vai estar no primeiro comentário fixado dos dois aplicativos que vou te apresentar hoje. O terceiro, ele já está aqui no canal, eu vou apenas te compartilhar o vídeo que eu falei desse aplicativo. Então no primeiro comentário fixado, tu clica, tu vai ser direcionado para um artigo do blog, aonde vai ter um passo a passo por escrito dos dois aplicativos desse vídeo, tá bom? Então BluePix é um aplicativo de várias missões e eu vou te mostrar na prática agora. Tu vai clicar aqui ó, em Connects, caso você já tenha baixado aí, baixa ele para o teu Android, né? Aí você vai clicar em Connects e você vai fazer um cadastro aqui galera. Você vai criar uma conta ou você vai entrar no aplicativo. Muito bem galera, você vai preencher os dados exatamente do jeito que ele está pedindo aqui. Você preenche aí os dados corretamente, inclusive data de nascimento, tudo certinho. Marca essa opção aqui embaixo que você lê os termos e clica em Confirmar o teu cadastro. Muito bem, cadastro realizado com sucesso, agora eu clico em Continuar e aqui eu vou para dentro do aplicativo. Você vai clicar aqui ó, em Minha Conta ou você vai escolher a opção Como Jogar, Fui Convidado ou Convidar. Nesse caso, tu vai fazer o seguinte, eu recomendo que você pegue o teu código de convite e comente aqui embaixo. Sabe por quê? Porque esse aplicativo galera, tem uma busca enorme na internet, muita gente está usando esse aplicativo e muita gente vai ter acesso a esse vídeo e vai buscar pelo código. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o teu código e comenta aqui, porque a galera que vai ver esse vídeo vai pedir o código. E aí ó, eu recomendo que você não entre pelo meu código, entre pelo código da galera que comentou aqui nos comentários. Escolha um e você entre por ele, tá bom? Eu vou deixar o meu código, claro lá, para caso você tenha dúvida, mas de qualquer forma eu recomendo que você use o código da galera que está comentando aqui no vídeo. Ó, se você foi convidado, você vai clicar aqui ó, Fui Convidado. Aí ele vai pedir o código, você vai digitar esse código aqui ó, se você adicionar o código que seu amigo lhe deu, no caso vai estar nos comentários, você receberá 40 pontos. Então digita aqui e clica em Continuar. Aqui na opção de convidar ó, aqui conforme você pode vir na lateral aqui ó, como jogar, melhor dizendo, ele diz assim ó, combine as bolhas. É muito fácil cara, isso aqui ó, combine as bolhas, você precisa combinar, ele mostra aqui todos os detalhes, você vai ter que assistir vídeos para poder ganhar mais pontos e assim por diante. Então vamos direto ao ponto que eu tenho hoje dois aplicativos para te apresentar e no final eu tenho um terceiro top que eu vou apresentar para você. Agora tu clica aqui ó, em Play ou em Minha Conta, tá? Ou melhor, volta ali, você clica na bolinha aqui do Play ó, ele já vai pular para dentro do jogo. Outro detalhe galera ó, cadastre-se e concorra a 250 mil reais. Nesse caso aqui, eu nem recomendo que você foque nisso aqui ó. Na verdade 250 mil é muito difícil você ganhar, mas não custa nada você se cadastrar. Será 250 mil sorteado entre todos os usuários do Brasil, só para você ter uma ideia. Então você quer cadastrar? Então você vai clicar sim, se cadastra no aplicativo, melhor, na promoção. E aí você vai colocar o teu CPF aqui e clicar em enviar, vamos lá. Ó, o editor vai borrar o meu CPF aqui, é claro, por segurança. Agora eu vou clicar em enviar, você vai colocar o teu CPF, é seguro tá galera? Eu tô fazendo isso ó, clica em enviar e pronto, meu CPF já está cadastrado na promoção dos 250 mil. Ó, aqui ele já disse para você, você pode pular o tutorial ou você pode aprender como funciona. Nesse caso eu vou pular, eu vou direto para o jogo tá galera? Então eu vou clicar aqui ó, próximo. Eu quero já jogar direto, vamos lá? Ó, tá pedindo para mim clicar aqui ó, terceiro nível aqui. Ok, claro, eu quero jogar. Então eu simplesmente eu tenho que combinar as bolinhas. Eu tenho 11 chances de cada um deles ó. Então eu tenho que combinar aqui nesse caso né? Então eu vou trazer ela para baixo ó, eu vou completando 3 bolinhas, nesse caso aqui ó, e vou rematando, entendeu? Então você vai igualando galera aqui ó, você vai igualando e é de 3 em 3 ó, você tá vendo aqui ó. Nesse caso aqui eu tenho 11, essa aqui eu só tenho 8 e essa aqui eu ainda tenho 11. Então eu preciso pegar 3 ó, nesse caso aqui iguala ó, tá vendo? Essa daqui já tá, eu vou trazer essa para cá, eu vou diminuindo a quantidade, tá vendo ó. Vamos ler, vamos ver, deixa eu ver aqui, onde que tá? Então isso aqui você usa a memória, entendeu? Basicamente você usa a memória aqui para poder jogar. Ó, peguei 3 da vermelha, vamos ver aqui da amarela, deixa eu ver aqui, aqui da roxo tá aqui, beleza. Beleza, peguei, deixa eu ver, da amarela tá aqui 3, aqui mais 3 ó, aí você vai completando, entendeu? As missões aqui ó, nesse caso aqui ó, peguei, falta só 5 da vermelha, vou pegar mais 3 roxa. Tá vendo? Você vai igualando as 3 ó, de 3 em 3. Você vai vendo aqui aonde que vai, onde ela vai se encaixar melhor. Ó, nessa aqui peguei, ó, vamos lá, mas você já entendeu a sacada aqui do negócio, ó. Entendeu? Deixa eu ver aqui, peguei 3, completou, peguei mais 3 aqui ó, você vai completando as missões aí. Vou pegar essa daqui, essa daqui ó, matei todas as vermelhas. Olha ali ó, já igualei todas, tá vendo ó, praticamente eu ganhei a missão aqui galera ó. Em poucos segundos aí, vamos ver o que que vai vir de ponto pra mim, eu tô com 1.600 pontos ó, entendeu? É um aplicativo que te paga através do Pix, tá? Só que eu vou te mostrar hoje, são 3 aplicativos. Ó, o terceiro, o último aplicativo que eu iria te mostrar, eu já vou te mostrar logo agora e na sequência nós vamos para o segundo aplicativo. Vamos lá? Vem comigo pra minha tela. Ó, eu recomendo que você venha o aplicativo terceiro que eu recomendo pra você. Na verdade são 5, 5 melhores opções, aplicativos de jogos que de fato pagam no Pix sem você investir nenhum único real. Está aqui ó, nesse vídeo. Depois, se você quer um aplicativo de renda extra infinita, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Depois, se você quer mais aplicativo de jogos que pagam através do Pix de verdade, assista esse terceiro vídeo. Então, como bônus, eu deixo esses 3 vídeos aqui pra você. Agora volte aqui pra minha tela, que eu vou te apresentar aqui galera, o segundo aplicativo. O terceiro eu já te mostrei logo como bônus que já está no canal, que eu te mostrei 3 vídeos. Só em um vídeo tem 5 aplicativos pagando no Pix e tem mais outros 2 aplicativos de renda extra infinita. Esse terceiro aplicativo aqui galera, basicamente é muito parecido com o primeiro Blue Pix. É um aplicativo que também paga através do Pix e eu vou te mostrar na prática. Tu vai se cadastrar, o link dele também vai estar aí junto no primeiro link do comentário fixado. Tu vai clicar aqui ó, e vai escolher a opção aqui ó. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar em cima aqui e vai escolher. Basicamente, você vai completando as missões aqui ó. Você vai completando, tá vendo? Segura, clica, segura e arrasta. Clica, segura e arrasta. Vamos lá, aqui, tá aqui. Você vai clicando, segurando e arrastando ó. E assim que completar 3, ele já te dá a pontuação, tá vendo? Eu ganhei uma moeda, de 3 mil moedas na verdade. Obtei agora. Se eu clicar aqui, obter agora, eu vou assistir um vídeo, tá? Então automaticamente eu ganho mais pontos. Mas eu não vou fazer isso por conta do vídeo, pra não ficar extenso. Então vamos completar aqui ó. Vamos completar essa daqui. Completei 4, tá vendo? Mais 3 mil pontos, tá vendo? Então eu vou clicar aqui só pra você ver que é um vídeo. E esse vídeo vai tá borrado, logicamente. Mas é através desse vídeo que o aplicativo ganha dinheiro, pra ele poder nos pagar, entende? Deixando bem claro que a cada 500 likes, em qualquer vídeo do canal, você leva 50 reais pra casa. Então aproveita. Se você não deu like ainda, deixa o teu like agora, se inscreva nesse canal, comente aqui embaixo, pegue os links de convite, os códigos dos aplicativos que eu estou te apresentando, seu. E comenta aqui, porque a galera vai se cadastrar pelo teu código. Aproveita a oportunidade do canal pra você ganhar dinheiro convidando sem precisar convidar. Porque o canal vai fazer isso por você, beleza? E galera, aqui aproveitando ó, você pode ver que esse balãozinho, aqui vai ter prêmio ó. Você abre ele, se você eu clicar aqui pra assistir, eu dobro o valor de ganho no aplicativo. Você pode ver que eu tenho 1.848 moedas e tem aqui vários reais pra mim poder sacar. Então basicamente é isso que você viu. Eu vou completando as missões aqui ó. E à medida que eu completo, de 3 em 3, ele sobe pontuação ó. Vou completar essa daqui só pra você ver ó. Completei 3 aqui, ele já mandou mais moedas. Vou completar aqui também, ele vai mandar mais. Vou botar aqui, vou botar esse daqui aqui. E aí você vai ver que ele vai completando e vai adicionando pra mim, automaticamente lá em cima. Entendeu? Pra sacar nesse aplicativo, eu tô clica em cima das moedas aqui ó. Clicou em cima das moedas galera, acima de 10 centavos de reais, você consegue já sacar no aplicativo. Tá? Olha, eu tenho 1.848 moedas e dá 9 centavos de reais. Como eu te falei, é um aplicativo de renda extra. Agora se tu quer algo mais sólido ainda do que eu tô te apresentando, eu vou deixar uma videoaula pra você aqui no primeiro link da descrição. Tá bom? Assista, entenda o que precisa fazer. E se fizer sentido pra você, você adquire o método que eu estou compartilhando aqui pra você no primeiro link da descrição desse vídeo. Nessa videoaula que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ver prova de pagamento, você vai ver depoimento. E aí é você que vai decidir no final se faz sentido ou não, beleza? Se não fizer sentido, tá tudo certo. Você continua no canal e adquirindo conteúdo aqui, aplicativos e plataformas de renda extra. Você pode ver que esse aplicativo ele paga no PagBank e paga através do Pix. E o Blue Pix, que é o primeiro aplicativo que eu te mostrei, ele paga no Pix também e eu vou te mostrar a forma de sacar. Galera, outro detalhe, lá em cima no canto superior, eu acabei esquecendo de te mostrar aqui, ó. Aqui onde tem 40.105 moedas, eu vou te mostrar um detalhe. Se você clicar lá em cima, galera, ele vai pedir pra você, você pode trocar todos esses valores aqui por dinheiro, tá? Vamos lá, deixa eu destravar aqui. Então, você clica lá em cima, ó, aqui ele vai destravar e ele vai dizer assim, ó, essas 40.105, não é 40 mil reais, tá? É 40 mil moedas, ó, vale 20 reais e 7 centavos. O que que eu posso fazer? Eu posso sacar isso aqui em dinheiro, entendeu? Aqui tem a opção de resgatar, ó, resgate e tem a opção de sacar. Eu posso sacar por dinheiro ou eu posso resgatar essa grana também. Resgatar lá pro saldo inicial do Pix, entende? Aqui embaixo ele mostra um pouco mais, ó, do bônus diário que você vai ter direito por 30 dias. E aqui embaixo, ó, o registro de tarefas. Aqui já fala o que que você ganhou, o que que você tem disponível e tudo mais, tá? É importante que você leia essas informações.